DJ Vitor Forte abraço, hoje é reboada com a danada do outro lado Nós tá pesado, nós tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Vou jogar bala nesse copo pra ver se brisar Cê posse estratos com meu copo dentro da velar A vida é festa nessa festa, trupe que não cai Então cê posa nada, nada que tá aqui com o pai Que tem peitor de silicone e trabalhar no cone Que tem iPhone e bunda grande, mas nós tem a Porsche Que ela se impressiona e o Pix, quanto quer ser o preço Pra mim te ver toda pelada, eu chupando seu peito E nós só gosta das malandradas, cretina descarada Das que nega amor, mas não nega a revoada Das que não se apega, as que não vale nada Off pro amor e tá lá pra dar transada Fique empresário, revolucionário, contando pacote Bigode, tá chato E a morena, gata da norte, colou no sapato Hoje eu vou que votar no toque, mas no disparato Então cê liga, convoca as bandida Avisa que hoje é bololo lá com o gordinho mesmo a fita Avisa, apita, faz o que você quiser bandida Hoje cê toma doce, pede a vergonha, calcinha Calmou, amor, pausou, chegou Reclames do plim-plim, era pensou que era carro Quando eu falei para ti, se fudeu chegou e cê não quis ir E agora a caravana tá à vontade e nós vamos partir Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é revoada, quase danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é revoada, quase danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Toma no ice, toma no gin Bandido em altas contagens, só quer sorrir A dinina na paisagem de Paraty Na vida só tô de passagem, quero curtir 45 gols, estrala, festa à beira de praia Vou de squaried, calente e espelhada O nosso time é nata, badia, nota, placa Meus parceiros contou, forte naquela agência bancária Só bandido inteligente, que conta muito Que goza muito, na prima de luxo Babi com sujo, eu sou chato Pra ela sou chucro, sem simpatia Nós não tá madura, independente do momento Nós leva no pé da letra Sorriso no rosto e uma pós Espanha na beira, a revoada de tchutchuco Chupa não faz careta, bota dessa porra Ama safadeza Beija a Sampo, Paraty, Jet ou Jet, Esqui na brisa do green Ela senta e diz que não vai parar de tomar gin Senta e diz que ama a revoada do gordinho Então abre espaço, abre Que quem tá brotando é o Drake Que já andou muito de raiva e hoje toca Tiger E pra quem disse que pra mim já era tarde Avisar que a fé venceu e é Deus quem é dono do time Pra puta nós tem coração tão gelado que ela Sala que ainda morro de hipotermia Pra falso tem o pensamento tão fechado que ele não arruma diálogo e nem parceria Papo independentemente se é morro quebradinha Tô tocando a fornecedora de adrenalina Que faz escapamento parecer turbina Isso é o Vitor na batida Igual arroz ela fica soltinha Se brincou nada pita o robô grita Vou na fonte balinho sem anima O arroba nós paga no arrasta pra cima E ela arrasta pula da calcinha Vou te avando colombinha Ela bebe caipirinha Joguei a peita de time no ombro eu vou Pisar na areia branquinha Só a areia não quer ser minha Sei que a maré tá subindo e a lancha chegou Ela fez bronze, fez marquinha Fio dental, ficou bobinha Chuascão em alto mar, pode paquiajo Noi tá vivendo igual pirata Noi tem ouro, noi tem prata Coleção de namorada, então faz favor Me sinto bem em Paraty Com duas no meu jet ski Falando no meu ouvido Pai, vai para ti, eu dou Então já que tu quer dar pra mim Quebra a potência do magrim Que eu vou te pegar de ladinho Só não vale chamar de amor Preto, rico, famoso e lindo Elas pausaram o break Que imagina um futuro prometido Ficada de bandido Mas eu tô sem passagem De ler o Zé Polvinho Joga minhas tatuagens Pros pra ter liberdade Nós tá na meira fase Se eu me enjoar da Porsche Subo baixo de Ferrari Rola na flor da idade Elas quer se envolver Se o brilho fixe rola Tá propício de comer Esqueça tudo, tu vai dizer Na euforia, mostra louca de MD Partindo PRJ na chave de SP Corria atrás das rotas e hoje faça elas correr Hoje a reboada tá uma uva Pestinha com as malucas Hoje é Havaianas e Combão As Frozen quer poder, nós te machuca As casada nós anula E o Cadu que confirma no refrão Tchau, brigado Forte abraço Hoje é reboada com as danadas Do outro lado Nós tá pesado Mas tá ligado Quem não é de verdade É melhor nem colar do lado Tchau, brigado Forte abraço Hoje é reboada com as danadas Do outro lado Nós tá pesado Mas tá ligado Quem não é de verdade É melhor nem colar do lado Ou 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 DJ PICTOR